O atendimento começou no mês passado e é feito de forma exclusiva na área de execução penal. Ou seja, são os atendimentos realizados especialmente à população privada de liberdade. O novo defensor público é Pedro Bruse Cardoso, que passou em concurso finalizado em janeiro. E o doutor Pedro, essa é a grande novidade que nós temos em Morão, ele faz então execução penal em Cruzeiro do Oeste. Agora nós temos uma defensoria pública exclusiva em Cruzeiro do Oeste, que atende todos os presídios da comarca de Cruzeiro do Oeste, que são vários presídios. Essa é a primeira vez que um defensor público vai atuar na cidade de Cruzeiro do Oeste. Com isso, a defensoria pública do Paraná passa a estar presente em 15 regionais, 30 comarcas e também 73 municípios. É que antes havia apenas o atendimento com uma assessoria jurídica e a partir de agora o trabalho é feito em conjunto com o defensor, cujo inclusive o posto de trabalho fica em Moarama. Além disso, serão feitas visitas, inspeções e atendimentos diretamente na PECO, com frequência de pelo menos uma vez por semana. Hoje são 1.200 homens presos. Com a atuação da defensoria, a expectativa é que a assistência jurídica possa melhorar, visto que qualquer pessoa presa na penitenciária poderá ser atendida, desde que não tenha advogado particular. Então, o doutor Pedro e eu que trabalhamos com o criminal também todas as sextas-feiras vamos até o preso de local. Ele normalmente vai até uma das cadeias abrangidas pela Vale de Execução Penal de Cruzeiro do Oeste e eu vou até a cadeia pública local para atendimento dos presos. A doutora Beatriz também faz visitas técnicas nos censos, que são os locais de internação para adolescentes que cometeram algum tipo de ato infracional. Legenda Adriana Zanotto